E aí, como é que vocês são? Vocês são top? Quem nunca veio no show de comédia na vida? Caralho, bastante gente. Como é que vocês chamam, meu irmão? Henrique? Top Henrique? Você é da onde? Mora aqui? Pernambuco? Mora aqui. Por que você veio mudar pra cá? Você é poeta? Você é poeta? O maluco jogou o clima do show lá embaixo, galera. Dá um abraço nele aí, moço. Você tá com ele? Dá um abraço nele. O maluco tá precisando. Ele vinha atrás de um sonho aí. De que você faz? Não tem. Esse é o sonho? Você é técnico de purificador de água? E personal trainer? Caralho, nada a ver. Nada a ver. O maluco vai consertando a água. Bora. 3 de 15. O filtro tudo fodido, o filtro. O pessoal passando mal, a água fodida. Ele, calma. Uma coisa ou outra. Quero 15 push-up. 15 push-up. Caralho, top. O pessoal tá perguntando só. Não tá bebendo água em casa? A água tá ruim. Já vende um filtro, cara. Não, eu já vi o personal vender suplemento, vender agulhada, né? Agora, água? Filtro? Não, não é nem água. É filtro, cara. Vem como tá o filtro da sua casa. Pior cantada do que o pessoal. É sua mulher? É sua mulher? É, se expôs. Mas o cara chega e a mulher diz, como tá o filtro da tua casa? Cara, não é possível. Porque esse cara tá vindo com essa cantada. Ele, não, eu vendo, eu vendo. Não, é sério, eu vendo, eu vendo. Ela, não é possível. Caralho, que top. E você era aqui, moça, de São Paulo? Você veio de... Ah, vocês vieram junto? Caralho, top. E vocês vieram tem quanto tempo? Cinco anos já. Top. Mas você formou lá ou aqui, em educação física? Lá? E técnico de purificador? Formou lá também? Eletromecânica. Você tá trabalhando na área ramificada. Aqui, ó, no teu rabo. Você quer falar que consertar filtro é a área da eletromecânica? Você fez Senai? Ué, mas e daí? Eu já dei aula no Senai. Respeita. Eu era professor disso aí. Eu era professor disso aí. De filtro. Mentira. O que você estudou pra ficar foda no filtro? Você fala, mano... Esse custo. Não, cara. Mas você conserta o filtro? Tipo, deu medo. Você fala, meu Deus. Chama eu. Como é que você chama? Chama o Henrique. Já tinha perguntado. Valeu. Aí, chegou o Henrique com a chave de... Que ferramenta você leva, Henrique? Com a chave combinada? Você fala, ó... As oito nós vamos, a chave. Fechada. Já vai combinada com ele já. Pra não ter erro. Qual que é a chave combinada? Qualquer uma. Aí, você chega lá... O filtro tá fodido. Aí... Qual que é a queixa, né? Porque... Eu não lembro de ter... Alguém aqui já chamou um técnico de filtro? Que ele chama de purificador de água? De água? Ninguém chama... Aí, bicho, tem um grande... Um grande mercado aqui, ó. Ninguém nunca chamou. Bando de bebe água podre que tem aqui. Isso tudo bebe água podre, ó. Não é? A água tá podre. Não, mas pra pessoa reclamar. Sentir que a água tá podre. Há quanto tempo ela não toca um filtro? Dez anos. Ela fala, rapaz, essa água tá meio marrom. Tem alguma coisa? Acho que eu vou chamar alguém. Tava sentindo o cheiro de podre. Agora eu peguei o ponto. O cara achou um rato morto antes. Caralho, mas qual era a bitola desse cano? Era de passar bosta o cano? Caralho, tinha um rato dentro do cano de água? Pô, o cano do filtro lá de casa, meu amigo. É isso aqui, ó. Não cabe um rato, não. Ah, então beleza. Então é suave. Pô, mas geralmente a gente troca o filtro, né? A gente não chama alguém lá de casa, amigo, ó, meu filtro... Não, porque é muita... Porra, acaba com a minha autoestima. Chega lá em casa, eu falo com a minha mulher. Ela fala, tem que trocar o filtro. Não, vou chamar o Henrique. Não encosto nesse filtro, pelo amor de Deus. Eu, hein? Vai machucar minha mão? Tá maluco, Deus me livre. Que top. Mas aí você tem uma empresa. Bacana. E você dá... Você dá aula à noite? Pensou aí, Henrique. Vida não tá fácil, né, Henrique? Vida não tá fácil, Henrique. Vai trocando lá. Por que você já não faz um fechamento já com as academias? Como serve, né? O que vale mais é o particular. O cara ir lá, trocar o filtro. Você chega lá no lugar, troca o filtro e rala. Cara, a geração não tá legal, não, cara. Cara, meu pai, ele construiu o filtro. Meu pai, era foda. Ele nunca estudou. Não é só meu pai, não. Qualquer veio da idade do meu pai. O cara quebrou a energia. Caiu a energia ali. Beleza, eu vou subir lá. Caralho, eu fiz dinheirinha. Não faço ideia do que fazer. Meu pai, não. Vou fazer toda a porra do negócio aqui. Vou construir um filtro de barro. O filtro lá de casa de barro, ele fez. Não sei como é que ele arrumou o barro. O filtro, ele deve ter comprado com o Henrique. Não sei como é que fez. Os caras eram foda. Nós agora chamamos, cara, legal, bicho. Top. Você fez o curso lá do Rio ou no Pernambuco? A empresa do Rio. Top, Henrique. Obrigado. Alguém veio de muito longe aí? Caralho, uma galera que veio. De longe? Caralho, mas muito. Todos vocês são muito longe. Aonde? Aonde você veio, meu irmão? Que todo mundo tá apontando. Não, de trás, desculpa. Tá todo mundo apontando pro maluco? Tem o cu no meu pau. Já falamos pro Portugal. Vocês estão tudo com a mesma camisa por quê? Hã? Ah, que empresa de quê? Não, vocês vão deixar o português responder? Do que que é a empresa? Quer dizer, eu vou sentar então, porque vai demorar. Tô brincando, português. Aqui a gente só faz piada de estereótipo. Sabe o quê? Qual site, ô, português? Qual site? Não sei, não. Qual site? Qual site você tá falando? Hã? Hã? Qual? Eu não tô falando nenhum site. Você pode exemplificar pra gente? Cite exemplos, por favor. Qual a notificação? Aumente o pênis? O cara que falou aqui, tá? Eu só repassei. Hã? Responsabilidade do conteúdo não é nossa. Ele falou. É a mesma língua. Peraí. Não, não é que o cara tá falando em alemão. O cara tá falando em português, pô. Hã? Hã? Não. Aí vocês quebram nós. A gente vai e fala com os caras, não sei o quê. Vocês quebram nós, quando não entendem. Essa, a responsabilidade do conteúdo não é nossa. É, o português, eu já falei isso aí uma vez. Todo dia, você mora aqui no Brasil, quanto tempo? Ah, você mora lá ainda. Vocês tomam vinho toda a refeição, não é? Toda a refeição eles tomam vinho. O que que tá aí, moço? É a realidade? Hã? Ele também percebeu, é claro. Eles tomam vinho toda a refeição. Por isso que eles falam assim, estão bêbados. O dia inteiro. É isso. A responsabilidade do conteúdo não é nossa. É assim, é por isso que eles falam assim. É bêbado. Mas o que que tem a ver o anúncio lá? Nunca cliquei. Não sei nem o que que acontece quando você clica. Vocês já clicaram pra ver o que acontece? Nenhum filho da puta vai falar, eu, eu já! Hã? Aí você faz o anúncio? Empresa chata do caralho. O pessoal fica botando anúncio bem na hora, né? Você quer olhar um negócio interessante ali, tá vendo a reportagem, né? No site. Tá vendo uma coisa que você não pode parar na hora. Parece o... Tá com a mão ocupada, né? Que você tá... Aí aparece um anúncio. Aí, porra! É foda esse negócio aí, porque você tá bem no meio ali do... E aí o anúncio do aumento do seu pênis aparece com a foto de um pau. Aí você tá bem na hora de terminar, aparece um pau, você goza com um pau. Você fala, não, mano. Que anúncio, filho da puta! Tá do português, é por causa do português. Descobri agora. Filha da puta. E você fica na empresa? É, né? Porque pra vir de Portugal pra cá, ele é o chefe? Caralho, português! Você que manda essa galera toda aí? Português! E tá tendo o quê aqui? Um congresso, não? Da sua empresa? Hum! Ele que veio pra São Paulo atrás do sonho. Vem fazer o encontro. É, esse encontro de empresa. Ah, não dá nada. Trouxe quantos vinhos? Nenhum, né? Mas aqui não é muito legal os vinhos, igual de Portugal. Eu sou enólogo, né? É sério, eu conheço e tal. E você é casado ou português? Português, português. E você vai ficar quanto tempo aqui? Mais três dias. Mais três dias? Mas chegou, tem tempo? É a mesma língua. Chegou, tem tempo? Ah lá, ele entendeu, ele entendeu! Eu sou luso-brasileiro. Hã? Uma semana. E o que você já fez de maneiro aqui? Você já conhecia já, né, aqui, né? Ah, e o que você costuma fazer aqui, quando você vem? Vocês alugaram... Que porra de encontro é esse português? A empresa é de tecnologia. Por que que você... Exageraram no tal do home office, né? Juntou todo mundo num home só e office o dia inteiro. O que é isso, cara? É sério? Vocês alugaram a casa junto? Vocês estão tudo na casa, vocês também? O que é isso? É sério? Aí vocês ficam... O que que acontece lá? Hã? Hã? Ah, trabalha! Não trabalha nem na empresa, vai alugar uma casa, vai trabalhar... Eu vou resolver isso aqui, se trabalha ou não. A casa tem piscina? Não! Ah, então pode ser de trabalho. Pode ser, não tem piscina, não tem uma poupada e tal. Mas por que que vocês fazem essa reunião pra ajustar aí os... É, eu imaginei. Minha? Aí uma vez por ano vocês se juntam numa casa só. Mas tem um sentido isso aí? Ou é só pra se ver? Ah, desliga o celular, português. Português, não. Agora vocês foram dando pilha? Agora o português tá aí, ó. As mulheres... Não, não, não. Não o cu de vocês agora. Deu ideia? Agora o português vai pro caralho agora. É isso, cara. Guarda o celular, o que aconteceu lá dentro, morre lá dentro. Não, qualquer coisa você derruba o celular na tecnologia. Mas caralho, bicho. Mas é um saco. Vocês também tem aquele negócio dos e-mails que te mandam? Porque eu tenho uma reclamação. Deixa eu falar uma parada. Não, não é da empresa de vocês. Uma empresa... Todo lugar que pergunta o seu e-mail, precisamos fazer um cadastro. Vai chegar o e-mail. Só que aí no negócio do cadastro você tem lá. Quero receber. Eu tiro todas. Mas ainda assim, chega a porra do e-mail. Aí eu fico com um demônio puto. E aí eu vou lá, tem aquele negócio assim. Cancelar a assinatura. Vocês já fizeram esse procedimento? Eu vou lá já no ódio. Cancelar a assinatura. Por que você quer se cancelar? Dá vontade? Não tem a opção do foda-se. Não me interessa. Não me interessa. Não tem essa opção. Tem sim. O conteúdo está muito conteúdo. Esse conteúdo não me interessa mais. Nunca me interessou. Não tem que ter esse mais. Aí eu cancelo o recebimento. Eu continuo recebendo. Por que você faz isso? Não, você falou. A tecnologia é só. O conteúdo é sucesso. Agora, a frequência. Sim, mas demora um mês? Viaja a pé de Portugal para cá? Ah, legal. Mas assim, eu posso processar? Se continuar chegando? Eu posso? Não, cala a boca. O português falou que pode. Cadê um advogado aqui para a gente construir isso aqui? Você é advogado, meu parceiro? Eu posso processar o português? Pode? Ele fala pode. Ele não tem nada a ver com isso, cara. Eu cancelei o recebimento. Eu posso continuar? Eu posso processar? Se eu continuar recebendo? Você está brincando que eu estou perdendo esse dinheiro fazendo show aqui, igual um otário. Porque, cara, eu recebo muito e-mail durante o dia de um monte de coisa que eu não faço ideia. Aumenta o seu pênis. Eu não sei. Por que esses e-mails, esses e-mails, esses e-mails? Vai tomar no cu, cara. Porra, obrigado, irmão. Vamos foder com esses caras. Como é que eu não... Não, não precisa falar o nome da casa. A casa vocês entregam. Aonde é a casa? Porra, na Vila Magdalena? Caralho, português. Esse cara é um gênio. Você é o dono da empresa? Ah, caralho, ele é o dono. Ele não falou. Mas por que você só tem funcionário brasileiro? A empresa funciona aqui? Hã? Como é que você fez esse RH? Porque você mora lá. A RH é ela, a RH é ela. Mas não, como é que você chegou a falar? Eu prefiro que os brasileiros... Tudo bem que eu já sei o que aconteceu. Se você for em Portugal, é só brasileiro trabalhando. É só brasileiro trabalhando. Ele falou que eu vou... Aqui eu não consigo. Que não tem, os brasileiros estão vindo pra cá e são bons de trabalho, né? Inclusive, uma vez eu fui lá, eu falei, eu cheguei lá em Portugal. Só tem brasileiro na cafeteria trabalhando. Cheguei lá, tinha um português trabalhando. Eu falei, bom dia. Bom dia. Eu falei, não. Isso aqui não é lugar pra mim, não. Você tá roubando nosso emprego mais uma vez. Eu falei, não, o cara tá errado. Aí você vem contratar brasileiro? Por que você gosta tanto assim de nós? É isso aí. Eu não quero chegar aí. Eu venho roubar nosso ouro de novo, vagabundo. De novo com a galera com o pau de fora, né? Lá no começo foi a mesma coisa. É, os índios... Não, português eu nunca vi. Querer tanto chegar num país. Pensa bem. Você chega num país. Primeiro que disse, foi enganado, né? Sem querer. Tava indo pra Índia, parei aqui. Mas o GPS de bosta também. Os melhores navegadores da história erraram... Aqui, ó. A história não me desce. Aí, chegaram aqui... Um monte de cara de pau de fora. Aqui, ó. E eles falaram o quê? Vou ficar. Rapaz, se eu tô chegando num lugar... Tem uma galera com o pau de fora, eu já pego no... Bora, caralho. Erramos, erramos? A gente queria especiaria, não é pau, não. Os mundos... Português... Obrigado, português. Parabéns pelo negócio aí. Cara, que essa porra... Cara, qualquer porra desse negócio que aparece sem você querer, dá dinheiro pra caralho. E essa porra ouve. Como é que vocês... Aí, outra dúvida boa. Como é que vocês fazem pra saber o que nós estão falando? Essa dúvida todo mundo tem. Não é possível. Cara, que você tá às vezes conversando, não sei o quê. Minha mulher fala, pedra no celular, querendo... Uma pulseira. Eu abro o Instagram, loja de pulseira. Fala, o que você tá ouvindo isso? Como é que é isso aí? Não, não é mito, não. Advogado, é mito? Mais uma mentira, vamos processar aí. Olá a todos os empreendedores e marcas incríveis. Se você está em busca de uma maneira eficaz de aumentar a visibilidade do seu produto e alcançar um público engajado e diversificado, então você veio ao lugar certo. Aqui no nosso canal, oferecemos uma oportunidade única para destacar o seu produto e alcançar milhares de potenciais clientes. Por que escolher o nosso canal? Primeiramente, nossa audiência é altamente engajada e interessada em descobrir novidades e produtos inovadores. Além disso, temos seguidores de diversas partes do mundo, o que significa que sua marca terá um alcance global inigualável. E, é claro, comprometemo-nos a fornecer conteúdo de alta qualidade, garantindo que sua marca seja apresentada de maneira profissional e impactante. Ao divulgar conosco, você terá a oportunidade de ter seu produto destacado em vídeos dedicados ou mencionados em nossas transmissões ao vivo, alcançando milhares de visualizações qualificadas. Além disso, nossa comunidade interage ativamente nos comentários, proporcionando feedback valioso. Se inscrevam no canal Família. Está cansado de trabalhar todos os dias para receber uma miséria de salário? Saiba que há uma forma melhor. Descubra como canais pequenos e nichados, como o nosso, estão alcançando rendas de até R$ 9 mil por mês, sem enrolação nem conversa fiada. Aprenda como você também pode conquistar esse sucesso financeiro. Através do link que vou compartilhar, vocês terão a oportunidade de aprender como ganhar dinheiro de verdade, ajudar suas famílias, filhos, esposas, pais e parar de se esforçar tanto por um salário mínimo. Chega de se matar por tão pouco, meus amigos. Clique no link e comece a mudar de vida agora. Tantos idiotas estão ficando milionários por aí. Enquanto pessoas como vocês, que realmente precisam, continuam lutando por migalhas. Mas isso pode mudar. Basta clicar no link que vou deixar aqui e começar a aprender como conseguir esse sucesso financeiro.